do Dr. Raiz que passou para mim aqui eu tenho algumas acerolas bem congeladas tá bom a acerola? tá bem congelada tirei do freezer agora toda a acerola bem congeladinha aqui tem um quatro, oito nove, dez tem um dez acerolas bom, um pouco de açafrão que eu vou colocar isso aqui essa colherzinha pequena de açafrão é o que eu vou colocar tá bom o louro que é isso aqui eu vou colocar essa quantidade aqui de folha aqui tem umas cinco a seis folhas de louro vou depositar no liquidificador vou depositar o açafrão o alho eu peguei quatro dentes de alho já de cascado tá bom aqui quatro dentes de alho de cascado também dentro isso aqui é um gengibre um pedaço de gengibre tá bom também colocar dentro a acerola vou colocar todas dentro também a acerola a maçã a maçã vou cortar em pedaços e colocar dentro toda toda a maçã o limão vou espremer todo o limão dentro também todo o limão e o mel vai ser essa colher grande aqui que eu vou colocar uma colher de mel essa aqui tá bom então eu coloquei essa aqui de açafrão que é pequenininha de açúcar para café e essa aqui para tomar sopa ou algum líquido tá bom eu vou colocar o mel tá certo bom aqui já está dentro o liquidificador a maçã já cortada o mel o mel colocado o limão espremido todo ele tá certo e agora vamos bater essa receita do doutor raiz de marco moura na paraíba agora com o recipiente uma peneira vou peneirar o que foi triturado e aí você toma três colheres dessa daqui toma três colheres tá bom isso aqui está melhor com mel ainda três colheres uma vez ao dia tá bom ou melhor toma três vezes ao dia três vezes ao dia foi o que eu fiz tomei três vezes ao dia e uma colher a cada momento e aqui estou peneirando já está peneirando aqui peneirado que diga o que foi passado tá bom aqui é só levar a boca a quantidade de colheres que você desejar tá bom tome três vezes ao dia isso durante três dias você faça isso que desaparece tudo que for de catarro tosse dor de cabeça febre entre outros males que existe e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.